Quanto eu devo investir no Google AdWords? Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Mestre do AdWords e hoje eu vim aqui compartilhar com você mais uma aula fantástica pra acabar de uma vez por todas com essa pergunta, com essa dúvida que você tem na sua cabeça. E não é uma dúvida que só você tem, eu recebo essa dúvida várias e várias vezes por e-mail, é por isso que eu resolvi fazer um vídeo pra responder de uma vez por todas como eu faço e talvez você pode copiar se achar interessante pro seu negócio, tá? Então aqui, vamos falar de investimento, né? Eu, Thiago Tesman, gosto de particularmente definir uma porcentagem em cima do meu faturamento que eu invisto em marketing, ok? Então você vai definir uma porcentagem do seu faturamento e vai investir em marketing e dentro desse investimento em marketing você vai destinar uma verba pro Google AdWords e aí a outra verba você pode destinar a Outdoors, enfim, Facebook, redes sociais, você pode definir como você achar melhor. Então nesse caso aqui eu vou dar um exemplo que 10% do meu faturamento, você vai fazer o cálculo que realmente seja melhor pra você, mas 10% do meu faturamento seja destinado pro Google AdWords, isso é um exemplo, só pra gente calcular de forma mais fácil. Então vamos lá, eu botei aqui o investimento, o faturamento, aqui é o faturamento que eu tenho, tá? Que é, por exemplo, 50 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil. Vamos botar que esse é o investimento da sua empresa hoje, tá? 50, 100, 150 mil. E aqui são os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e assim por diante, tá? Você vai fazer lá o seu. Então, por exemplo, vamos supor que aqui em janeiro, tá? O meu faturamento aqui foi, por exemplo, de 100 mil, tá? Certinho, né? 100 mil, aí em fevereiro foi 110 mil, aí em maio eu fui 125 mil, tá? Abril deu uma caída, foi pra, sei lá, vamos colocar 90 mil e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Quando você define uma porcentagem, tá? Pra você ajudar aí na definição do seu orçamento, da sua campanha de AdWords, fica mais fácil, porque você não precisa sugerir ou imaginar quanto você deve investir. Porque eu nunca recomendo você anunciar, investir o que não tem e também não deixar de investir o que você tem. Você tem que investir no AdWords exatamente a verba que você tem destinado a investir, na sua campanha, no março de comunicação pra atração de clientes. Então, essa verba você pode deixar que a matemática resolva pra você. Não com a sua sugestão ou com a opinião de uma outra pessoa, porque só você, da sua empresa, consegue perceber quais são os seus custos, os seus custos operacionais, seus custos variáveis, custos fixos, enfim. E aí você vai definir uma porcentagem que caiba no seu bolso e conforme o faturamento ele aumente ou ele diminui, tá? O seu investimento vai acompanhar esse faturamento. Então, aqui, eu vou fazer agora aqui o ver em vermelho. Se fosse 10%, eu colocaria aqui, tá? Então, por exemplo, esse aqui vai ser o investimento em Google AdWords, tá? Então, eu coloco aqui, aqui vai aqui, aí ele sobe um pouquinho aqui, né? Sobe um pouquinho aqui, desce aqui e aqui ele continua ali, beleza? Então, nesse caso aqui, o meu investimento em janeiro vai ser de 10 mil reais, tá? Em fevereiro, de 11 mil reais. Em AdWords, em maio, de 12 mil e 500. Em abril, de 9 mil. Aí, fechou. Então, você percebe que eu não defini o investimento. Obviamente que você vai passar, Thiago, mas eu não sei quanto que a minha empresa vai faturar esse mês, tá? Então, o que você define? Você pode definir sempre o investimento desse mês baseado no mês anterior. Então, por exemplo, se eu investir, se eu faturei em janeiro 100 mil reais, tá? Eu vou ter disponível para o próximo mês 10 mil reais para investir em AdWords, tá? Aqui é o contrário. Se em fevereiro eu coloquei 11 mil reais, eu posso, no próximo mês, tá? Colocar 11 mil reais no próximo mês de maio. Se dá 12 mil e 500, e aí você vai colocando. Por quê? Tem o investimento, ele tem que acompanhar o mercado, tá? Então, assim, tem épocas do mês. Geralmente, em janeiro, ele tende a cair um pouco as vendas para alguns tipos de negócio. E lá em dezembro, tá? Ele tende a aumentar. Então, esse investimento, obviamente, você tem que ter o ano anterior para descobrir onde você tem o pico de vendas e investir mais. E, obviamente, o seu investimento em AdWords, ele vai acompanhar sempre o seu faturamento. Assim, vai impedir que você não tenha nenhum prejuízo. Por quê, Tiago? Porque se acontecer algum desastre, vamos dizer assim, né? E aqui você cai o faturamento e vai para 20 mil reais, por exemplo. Caraca! Fali, né? Mas não. Você vai acompanhar o 10% e aí você vai investir 2 mil reais nesse caso aqui, né? Nesse caso, você investiria 2 mil reais. Então, assim, não tem uma forma de você investir 10 mil faturando 20 mil, porque você, a porcentagem, está acompanhando sempre o faturamento. Então, assim, é legal que o seu AdWords, ele esteja acompanhando sempre o seu faturamento. Não adianta você sempre querer lucrar, lucrar mais e não investir mais. Quando você investe mais, você vai automaticamente, vai estar plantando para colher futuramente o resultado. Então, esse é um grande erro. Eu não gosto de dar uma sugestão de, nossa, você tem que investir mil reais, você tem que investir 2 mil reais. Eu gosto já de ser claro assim, quanto você quer faturar? Qual o seu objetivo? Onde você quer alcançar? E aí, calcule um orçamento que caiba no seu bolso e esse orçamento vai, com certeza, te ajudar. Tá bom? E, obviamente, né? Eu não estou falando de resultado, mas esse investimento aqui, você está fazendo 10 mil, 11 mil, 12 mil, é um investimento que você tem que acompanhar o resultado. Você não vai investir 10 mil, ah, botei 10%, mas não está tendo nenhum resultado, vou continuar investindo porque eu botei que é 10%. Não, mas você vai ter que parar, analisar as campanhas, analisar o que está de errado, porque as suas conversões têm que estar acontecendo diariamente, semanalmente, enfim, tudo certinho, tá? E também, assim, eu acho legal, dentro desse 10% aqui, você pode definir, você vai definir o seu valor certinho, a sua porcentagem. Mas o que eu acho legal é você destinar uma verba para comprar cursos de conhecimento, tá? Conhecimentos de vendas pela internet, eu tenho um curso de extrema, não só isso, mas de relacionamento, para aplicar nos seus vendedores também. Então, destine uma verba para investir na sua empresa no conhecimento. Conhecimento, não tem preço, não tem valor, você vai estar sempre investindo, não é um gasto, né? Você vai estar sempre investindo na sua empresa. Então, nesse caso aqui, além do investimento em AdWords, eu recomendo você estar sempre investindo na sua equipe para que o seu resultado sempre melhore, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma. E qualquer coisa, me envia um e-mail e também, se você curtiu esse vídeo, dê um like no vídeo aqui e também se inscreva no canal Mest Matters para acompanhar mais aulas e mais dicas como essa, tá bom? Um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê por aí e tchau, tchau!